Tudo começou com um tweet, não fui eu que postei, Lauren que disse Yo, é Cameron, seu veado, vê se aprende, yo Com esse trecho de uma paródia que eu fiz de Despacito, eu começo esse vídeo especial aqui de 7 anos of Cameron O que? Você é Cameron Shipper e nunca viu minha paródia de Despacito? E é Cameron Shipper? Amada! Se uma é o sol, outra é a lua, se uma é o unicórnio, outra é o dragão Mas as duas tomam conta do meu coração E eu, eu já estou shippando mais do que o normal Cada indireta me faz passar mal, e é por isso que eu digo com orgulho Estava escrito, esse amor de Cameron eu sei que estava escrito E para de chifar, viado eu não consigo, porque essas sapatas acabam comigo Estava escrito Tá, depois de me expor aqui, né, passar vergonha novamente em 2019, com o vídeo que eu fiz de 2017 Cameron, Voldemort, Eclipse, Miami, Cuba, seja lá como for que vocês chamam essas duas Eu tenho certeza, a definição da palavra, né, no final, além dos frisos e dos ovos, é amor Quando eu me apaixonei pelas meninas do Fifth Harmony, quando eu comecei a gostar das meninas do Fifth Harmony Logo de cara, eu percebi que tanto Camila e Lauren dating tinham algumas coisas ali que, ó, ela amai E a amizade de todas elas era bem legal, embora hoje em dia não seja, né, como antes Do terceirão pra vida, tudo bom Mas como diz a Camila, I never will be the same, eu nunca serei o mesmo, viado Mas com Cameron, as coisas sempre parecem que permaneceram como são, né, como eram ou como estão Mesmo sem uma interação das duas, mesmo sem as duas estarem interagindo e tudo mais recentemente, hoje em dia Quando eu comecei a chifar Cameron, eu não tinha ido ao canal e nem tinha pretensão de fazer Mas já naquela época, Cameron me trouxe muitas coisas boas, como, por exemplo, pessoas que eu conheci E que até hoje, né, eu converso e sou muito amigo E você que é Cameron Shipper, com certeza tem alguma história dessa pra contar também Com certeza você conheceu alguma pessoa no Twitter, sabe, mesmo o Twitter sendo super tóxico e blá 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 Mas você com certeza tem uma história dessa pra contar Ou, por exemplo, você conheceu a Fifth Harmony através de Cameron e começou a seguir e acompanhar as meninas Ou você é super fã da Camila Cabello e por gostar muito dela, amar muito ela Você acaba vendo que, naquela época, com aqueles olhares, os sorrisos, todas aquelas interações com a Lauren Hoje você não consegue se contentar com o que eles tentam passar, com o que eles tentam imprimir da Camila hoje em dia Talvez você seja fã da Lauren, muito fã e você a ame tanto Que você note que também com esses sorrisos, com essas interações, com toda essa sincronia que ela tinha com a Camila Hoje em dia você não consegue enxergar muito a Lauren, né, com outra pessoa E aí você entende que, muitas vezes, é como se a Camila fosse um certo equilíbrio da Lauren, um ponto seguro dela Ou talvez, né, possivelmente, todos nós somos loucos, gente Olha, viajando, sabe, ficando todo e assim, ó, hospício, tudo bom A grande verdade é que a gente não tem certeza de nada, ninguém tem certeza de nada As coisas parecem meio confusas hoje em dia, porque estão realmente bem confusas Nem eles mesmo têm realmente certeza de nada Mas nós, nós temos algo que nenhum outro tem, tá? Fotos, vídeos, embaçados, escuros, sem muita... não deu pra ver Resolução mínima Câmeras registradas de 1899 De fato, a gente é bem ruim em termos de câmera e resoluções Mas, ao menos, né, as que temos, as coisas que temos Elas casam bem mais, né, e têm mais veracidade Por uma questão até de comportamento das meninas Essa questão de manter as coisas mais privadas e tal Como diz, né, você ter fotos que, possivelmente, um arroba tirou no escuro ali, próximo e tal Do que fotos em HD... Ah, sim, gente Ai, por favor, gente, fotos em HD Ah, dá conta, querido Ser câmera super raiz pra mim é... foi ficar toda Ah, melodia Não vim pra ver verdade, gente Não vim pra... né, eu vim pra melodia Mas respeitar também o espaço das meninas Não precisa ficar aí no Twitter, no Instagram Tudo quanto elas comentam lá Ai, câmera real, precisa disso, gente Mas entender também que a gente tem nosso espaço Né, a gente pode falar e conversar e conflicar tudo e brincar aqui e acabou Vira e mexe, as pessoas se mobilizam pra não falar o nome de Cameron, né Inventam apelidos porque acham que isso pode prejudicar as meninas Ou isso acaba irritando, né, a gerência delas e tal Eu, sinceramente, taquei o foda-se, gente Eu já passei dessa fase, tá Quem tá aqui... Eu já estive com o Cameron já mais de 5, 6 anos ali, queridos Então assim, ó... já passei dessa fase, né Acho que a última que eu peguei ali, a onda e fiquei brincando Foi na onda de Voldemort, né Que é o shipper que não deve ser nomeado jamais Mas eu passei dessa fase Eu acho que já tem gente demais preso em armário Pra eu esconder aí o que eu acho, o que eu sinto, o que eu gosto Gosto de vir e dar nomes aos bois No caso aqui é o negócio das vacas mesmo Mas enfim Não quero sentir vergonha ou medo por isso Eles que lutem pra me dizer o contrário E como lutam? Não sei se vocês percebem, mas eles lutam Nunca vi tanta gente que não acredita em algo Que diz que a coisa não é real Mas que faz de tudo pra, né Explicar e dizer que não é e acontece Eu quando não acho uma coisa que é verdade Quando eu não gosto de uma coisa, assim, ó Eu esqueço nem comento Todo dia, Prota aí, anti-Kameron's, né Dizendo que não é real Amados, beloved Eu sei que todas as vezes que eu fiz um vídeo sobre elas Ou vi um vídeo sobre elas Meus olhinhos brilharam, sabe Fiz uma paródia, eu li uma fic Eu troquei ideia com uma rouba Eu conheci outras pessoas Foi real Tudo isso é real Isso daqui a 30 anos, né As cartas foram colocadas na mesa E disseram, ah, nunca foi real Nunca aconteceu Eu vou vir fazer um vídeo YouTube, será que existe YouTube? 30 anos Vou vir fazer um vídeo e vou dizer aqui a você Gente, fudeu Criamos a maior história de amor Mas aqui já são 7 anos, né Daqui a pouco são 8, 9, 10 Algumas pessoas vão seguindo as suas vidas Enfim, esquecem de comentar Esquecem de, sei lá, não shippam mais Mas que se vão, né Um dia eu vou, um dia você vai também As coisas a gente supera Se a gente faça disso enquanto shippa, enquanto curte, enquanto gosta É o melhor que a gente possa fazer A gente se divirta A gente brinca A gente, sabe, descontraia Tente levar as coisas com mais levezas Com mais brincadeiras Afinal de contas A vida O mundo As pessoas Estão chatas demais A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Então, passando pra lembrar vocês A lojinha do canal Tá firme e forte no Instagram Arroba aquele fã loja Tem o LP da Camila Tem Kit Fifth Harmony Kit Down a Direction Demi Lovato Corre lá Vê se você se interessa por alguma coisa E compra, bicho Eu, hein Quero seu Pink Money